Sai da frente, povo. Que pressão. 103ão ali, se liga. Esse Azic ficou top demais, hein, galera? Você tá doido? Essa é a Asa, Campinas. Salve, galera. Beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje que, galera, já volto aqui com o Jacarezão, né? O Jacarezão aqui todo detonado, você vê que só. Só arremendo que vem aqui nele, amigão. Você tá doido? Mas é bruto, hein? Não deixa de estar top, não. Vê só que bacana. Meus de vocês pediram bastante nos comentários, né? Quando vocês assistem mais vídeos com ele. Só que ainda não vou reformar ele, beleza? Bora rodar com ele por enquanto assim, né? Todo acabadão. O que eu fiz aqui hoje foi só Colocar um eixo a mais ali na granelzinha. Então agora podemos ali colocar mais carga nela, né? Aí no conjunto. E no caso, bora tá visitando também o Seasa aí hoje, hein, garinha? Vou tá levando a carguinha de planta pra lá, beleza? No caso, a granelzinha tá na garagem aqui na frente. Então bora só tá pegando ela ali. Já era, hein? Partiu o carregamento. Do 112 ali atrás. Você vê que só. Aqui é um nove eixo ainda, amigão. Não é fraco, não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês curtam a viagem de hoje, beleza? Aqui fica esse conjuntinho muito filé, né? Eu curto pra caramba. Se vocês curtirem, deixa aquele joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Isso é parte da família. Bora ativar também essa notificação pra ficar ligado nos próximos vídeos, né? Tamo junto. Vamos que vamos, hein? Simbora. Será que já sai? Olha só. Não sai não, amigão. Tá apertado aqui, hein? Fui esquecido da janelinha aqui atrás, hein? Não sei. Simbora, hein? Vamos que vamos. Acho que isso é asa, amigão. Só escuta a turbininha piando, hein? Cê tá doido. Chegando que eu tô já na garagem, hein? Olha essa granelzinha ali, galera. Bora engatar aí o groto, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar mais uma puxadinha aqui pra frente. Bora encostar direitinho, né? Agora fica bacana. Olha só, não quer entrar lá não, cara. Vai ter que engatar a si mesmo, hein? Se liga só no tranco. Prontinho, tudo certo. Agora não é três eixos, né? É arqueado até umas horas, hein? Se liga. Pensa no conjuntão arqueado, amigão. Você tá doido? É isso aí. Partiu o carregamento, hein? Simbora. Fazer esse aso jacarezão, hein? Quem diria. Vai esperar ou não vai, amigão? Decide. Bora. Partiu o carregamento, hein? Bora encher granelzinho de planta, amigão. Vamos lá. 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 Cadê o inconezinho? Vamos lá. 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 Pelo jeito, hein? Só a escaninha das novas aí, amigão. Nós aqui passando vergonha de carezão, hein? Vai dar nada não, faz parte. Partiu carregar, hein? Simbora. Prontinho, tudo certo. Já ilonado, né? Se liga só. Loninha preta aí da Vila em Lona. Aí ficou top, hein? Partiu o SEAS, amigão. Vamos que vamos. 75KM. 24 toneladas, né? SEAS de Campinas ali. E tempo esperado até as 5 horas da tarde, hein? E agora já é 1 hora da tarde. Negócio aí vai dar nem pra almoçar não, hein? Bora tocar direto. Bora. Bem que poderia sair por aqui, né, cara? E aí, deixa eu vergonha. E aí, vamos lá. E aí? E aí? Vamos lá. 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 Tá. Vamos lá. 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 GPS aqui, né? Senão ele fica perdido mesmo. Olha só que show, cara. Top demais, hein? Os cargueiros aí só descarregando. Cadê o cabelo batateiro aqui, amigão? 103zão ali, você liga. Cease aqui ficou top demais, hein, galera? Você tá doido. Cease Campinas. Eu acho que é de cá, hein? É, não era, não. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Onde eu descarrego, amigão? Você tá doido? Tô perdidão. Será que é aqui? Pensa no César Grande, cara. Chegando finalmente, hein? Você tá doido? Vou encostar aqui no box e já era, amigão. O carro do horário vai ser desse daqui, hein? Vecarezão aqui. Vecarezão aqui. Será que vai? Prontinho. Vou até bater lá atrás, hein? Partiu descarregar, hein, amigão? Serviço completado é o excelente aí, né? Trajeto bem curtinho de Horto Anjo até aqui. No caso aí foi 81 km apenas, hein? Quase duas horas de viagem, né? Faturamento aqui de R$671, bem pouquinho. Mas tá valendo, né? Deu tudo certo na viagem. Só pegar o conjunto vazio e já era, hein? Prontinho, tudo certo. Descarregamento super rápido, né? Aí eu dou valor e acho massa, hein, galera? Reguei aqui o eixo traseiro, né? Agora são três eixos, como eu disse. E é isso aí. Bora partir procurar um fetezinho novo, hein? Esperem que vocês tenham curtido aí a viagem de hoje com ele, né? A granelzinha três eixos. Eu quero ver se nos próximos vídeos eu reformo ele aí, né? Deixei ele mais qualificado aí. Então deixei a sugestão de vocês nos comentários, beleza? O que eu devo estar fazendo. Se eu devo estar gravando mais com ele aí. Ou se não com outro caminhão também, mais antigo. E não esqueça também de se inscrever no canal aí, né? E ativar o sininho da notificação para ficar ligado nos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Tamo junto, hein? E até o próximo vídeo. Falou, abraço. E aí, galera. 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 E aí, galera.